Muito bem, voltamos a falar a respeito do caso do ex-vice-prefeito de Bitirama, Célio Martins Morales, suspeito de ter tirado a vida da esposa Vanusa Espala de Almeida, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. E a Polícia Civil do Espírito Santo anunciou nesta terça-feira, dia 18, que está em diligência para capturar Célio Martins Morales, de 49 anos, ex-vice-prefeito de Bitirama, no Espírito Santo. Ele é acusado de ter tirado a vida da esposa Vanusa Espala de Almeida, de 41 anos. Célio Martins Morales teve sua prisão decretada na semana passada e ainda não foi localizado. A Polícia Rodoviária Federal está colaborando com as investigações e declarou que as fiscalizações incluem análises documentais e dependências judiciais. Caso haja qualquer mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, a PRF irá cumpri-lo. Uma semana atrás, quando Vanusa foi encontrada sem vida no banheiro da residência do casal em Bitirama, Célio a afirmou à Polícia que a mulher tinha tirado a própria vida. No entanto, essa hipótese foi descartada durante a investigação pelo delegado Tiago Dornelis, devido à natureza do ferimento à bala no corpo de Vanusa e também pelo fato de Célio ter fugido. E até o momento, não foi localizado. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.